Oi meninas, boa quinta-feira para todas vocês, como é que vocês estão? Espero que todas estejam muito bem. Por aqui está um calor, gente. Liguei até o ventilador para ajudar aqui a pessoa a fazer o vídeo para vocês. Vamos lá? Eu quero mostrar looks maravilhosos, como sempre, para dar uma iluminada aí na nossa quinta-feira, dia 3. Dia 3, gente? Dia 3 ou dia 4? Já estou meio perdida. Primeiro look, essa blusa maravilhosa, branca, rendada. Linda, não é? E ela tem uma renda super bonita, floral, levemente transparente, como toda renda é. E um detalhe de manga sino. Linda, não é, gente? Essas blusas agora, nesse estilo mais romântico, está super em alta. E com a calça preta ficou show. Linda, linda, linda. Muito bonita mesmo. Vamos para outro look que também me encantou, que é esse vestido, que é esse vestido, me parece com tule, né? Ele tem um forrinho beige e o tule em cima com detalhe de poá. Lindo também. Com uma gola aí, alta, com laço. Vestido maravilhoso, gente. Muito feminino, muito delicado e ótimo para o verão. Chiquérrimo, né? O vestido desse está muito chique. Falando em tule, está bem na moda mesmo, tule com poá. Olha essa blusa aqui, lindíssima também, elegantérrima, com renda, cheia de detalhes. E ela tem um estilo super romântico e eu acho muito incrível. Quando há a mistura de estilos, ela não colocou algo romântico na parte de baixo, ela jogou lá com uma calça de couro, de vinil, um jeans também ficaria muito legal para misturar mesmo um estilo romântico com um estilo mais power, né? Um estilo mais urbano de ser. Então, ficou bem bacana mesmo. A beleza dessa blusa está incontestável, gente. Que linda! Dá vontade de ficar olhando horas só, sabe? Para cada detalhezinho, para cada florzinha da renda, porque realmente está incrível. Eu quero mostrar também um look bem trabalho, bem bonito, que me parece ser, gente, um macacão. Os macacões aí, não só os utilitários, mas os macacões mais elegantes, com tecido de alfaiataria, também estão bem altas para a mulherada que trabalha fora mesmo. E a princípio parece uma calça e uma blusa, mas eu acho que é um macacão, tá bom? Vamos ver. Ou uma blusa, ou... Porque ela ia colocar o blaze por dentro da calça, eu acho um pouco improvável. Pode até ser. Vamos ficar aqui na dúvida se é o blaze dentro da calça, ou o macacão. Porque eu não estou vendo tanto volume aqui nessa parte, por isso que eu estou jogando com o macacão. De qualquer maneira, está belíssimo. Eu só não gosto muito dessa moda que está chegando aí no exterior, principalmente. Aqui no Brasil ainda eu não vi, mas essas bolsas, esse saco, ela é para ser usada assim mesmo, gente. Como um saco de pão que você coloca debaixo do braço e vai. Nesse contexto, fica bonito, não é? Mas vai a gente usar, gente, no meio da rua uma bolsa debaixo do braço? E ela é meio molinha mesmo? Não é estruturada e me parece que não tem alça? Enfim, é uma novidade aí que chegou e não me agrada muito. Agora já, esse vestido me agrada bastante. É um vestido branco com essa pala maravilhosa, com detalhes de botões na lateral, acinturado. Olha como ele é lindo, gente. A manguinha é como se fosse uma flor, não é mesmo? E ele tem um caimento perfeito, me parece de linho, um vestido longo. Super feminino, gente. O decote V, ele tem também um desenho na pala, lindíssimo. Fresco, bem a cara do verão. Para fechar, um look também que eu amei, com essa calça pantacool verde, verde militar, com bolsinho, cintura alta e essa blusa. Então, as blusas fininhas estão mesmo dominando aí o nosso mercado da moda, graças a Deus. Mesmo sendo verão, as mangas compridas continuam e são elegantes. E tá aqui, é só colocar uma camisete. Quando eu falo, coloca uma camisete por baixo. É exatamente essa blusinha, né, de alcinha fina que tampa tudo, tampa as transparências da blusa e dá pra gente usar tranquilamente. O poá tá aí em altas manguinhas trabalhadas e com a calça aí ficou incrível. Incrível, gente, que calça linda, né, veste muito bem. E o cintinho aí, junto com a calça, que já vem junto com a calça. Ficou belíssimo. O verde militar, gente, tá com tudo e vai continuar aí, tá? Nesse próximo verão, sem sombra de dúvida. Ok, gente? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou gravar looks dessa semana, tá bom? E beijo no coração de vocês. Obrigada por mais uma companhia. Escreve aí qual look que vocês mais gostaram, se gostaram de todos. Obrigada pelo carinho de sempre. Dá um like e até amanhã. Tchau!